Música Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, o filho de Deus, a gente vai me levar, para correr o mundo inteiro, para conhecer essa verdade, para poder entender, bater, a gente vai me levar, para correr o mundo inteiro, para conhecer essa verdade, para poder entender, bater, a gente vai me levar, para conhecer essa verdade, a gente vai me levar, para conhecer essa verdade, a gente vai me levar, para conhecer essa verdade, a gente vai 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 levar Amém. Amém. Amém.